A CIDADE NO BRASIL 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 Não tô conseguindo aproximar Não sei, tá nas últimas, ó Mas o masculino é melhor, né? Acho que o feminino é cansativo, eu tô na série A gente tinha que ficar lá embaixo, sabia? Não tô conseguindo aproximar É Beluche! A gente tinha que ficar lá embaixo, né? 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 A gente tinha que ficar lá embaixo Annual Porto, chifre do Toro Meluti! Aplausos 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 Prsea Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL